E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um bom dia abençoado para todos vocês, hoje manhã de domingo, desde já Deus proteja, livre e guarde a todos, mostrando para vocês aqui pessoal, as ovelhas, falei nos vídeos aí já que tinha comprado as ovelhas, né, tá com duas semanas que eu tô com elas, vai fazer três já, semana que vem agora vai fazer três semanas que elas estão aqui em confinamento, né, tô dando uma raçãozinha para elas, é assim que comprei com três dias mediquei elas, dei remédio para verme, anemia, né, aí tô aqui fazendo tipo uma engorda para elas, né pessoal, pequeno confinamento, fazendo um teste, né, para ver se dá certo, para mim depois adquirir mais animais e fazer o confinamento delas aqui, aqui na fazendinha, vamos assim dizer, né, no curral aqui onde eu já coloquei até gado já para engordar aqui do lado de casa aqui, aí tô com essas quatro ovelhinhas, servindo para elas milho, farelo de trigo, farelo de algodão, farelo de milho, coloco também um pouco de cevada seca, maniva e cílio, e palma, não vou mentir não, todo dia não, mais de dois, em três, em três dias eu coloco um pouco de palma, daquela palma lisa, né, para elas desenjoar, né, vamos assim dizer, para fazer um melhoramento aí do intestino delas, né, fazer a digestão, vamos assim dizer, tá bom? Só ouro pessoal, desde já agradeço a todos vocês que me acompanham no canal, valeu pelo seu carinho pela atenção, eu comprei elas por solteiras, né pessoal, o cidadão me vendeu, eu comprei elas por solteiras, acredito eu que elas estejam solteiras, tô um pouco desconfiado dessa aqui, e daquela lá, do pescoço preto, né, aquela pintadinha ali, que vocês estão visualizando ali, embora que eu comprei elas, as duas vieram um pouquinho já mais cheinhas, né, as outras estavam mais sofridas, essa preta e essa outra estavam só a vida, viu, magas pobizinhas, por isso que eu não fiz logo no início o vídeo delas, as bichinhas estavam sofridas, viu, agora estão as noivas, estão até bonitinhas, tô começando a afinar o pelo, vou fazer aqui, dar uns seis semanas para elas de confinamento aqui, né, a base de ração aqui, farelo, milho, silo, maniva, farelo de algodão, farelo de trigo também, bota um pouco, cevada seca também estava servindo a elas, para ver aqui o desenvolvimento delas, ver se dá lucro, né, fazer o teste para ver, antes de vender, lógico, vou olhar se elas realmente estão, não estão gestantes, vamos assim dizer, não estão buchudinhas, não estão cobertas, né, se elas não tiverem cobertas, beleza, vendo, agora se elas tiverem cobertas, aí eu não vendo, né, pessoal, eu olho no peito, né, se tiver resina, a resina que eles falam, né, meu Deus, acho que é resina mesmo, se tiver com resina no peito, é porque estão cobertas, né, aí eu não vendo, lógico, vou vender para matar elas cobertas, não dá certo, ou procurar alguém para comprar para criar, ou espero elas parir, né, quem sabe é Deus aí, vamos aguardar, mas eu acredito que está todas quatro solteiras mesmo, a barriga redondinha é gordura, que elas, graças a Deus, estão comendo bem, eu estou servindo também a alimentação para elas direto, bota de manhã, de tarde e à noite, antes de umas oito, nove horas da noite, eu deixo ração no coxo para elas também, graças a Deus, estão comendo bem, agora milho pode botar de saco, milho gosta, milho pode colocar à vontade, o milho eu estou fazendo o que, eu estou botando em média 1,5 kg de milho por dia, 1,5 kg a 2 kg por dia de milho, faz nessa base, aí coloca uns 3 kg de farelo, mistura farelo de milho com farelo de algodão, faça a misturada, bota no meio da maniva e do silo e assim vamos traquejando, tocando o barco, não é? Fazer três semanas, mais três semanas aí, vamos ver o resultado, né pessoal? Estou me agradando, estou feliz, estou satisfeito, porque elas, qualquer pouquinho de comida já enche a barriga, né? Qualquer pouquinho ela já enche a barriga, engorda rápido, né? Animais de pequeno porte, não se comparar uma vaca, um garrote, né? Qualquer coisinha já enche a barriga, estamos desenvolvendo bem, vou fazer o teste aqui, vou ver no lápis para ver como se diz, né? Fazer a conta na ponta do lápis, para ver se deixa algum lucro, não é isso pessoal? É tipo um miairo, né? Não é lucro para ganhar dinheiro muito, é só fazer tipo um miairo, né? Para comprar os animais, para não gastar o dinheiro que gasta, que eu tinha vendido aqueles dois bezerrinhos, faz um tempo já que eu fiz vídeo deles, tinha levado para o terreno, um branquinho e outro pretinho, mas sofrido, aí tinha levado eles para o terreno, aí deu uma melhorada neles, né? Estava comendo um capimzinho verde lá, sempre dando uma raçãozinha, eles estavam até bonitinhos, aí vendi para um rapaz, próximo lá o vizinho, aí com o dinheiro dos bezerros, paguei umas contas, né? Paguei umas ração para os animais, soube uma besteirinha, comprei essas quatro velhas, comprei até em Santa Cruz do Capibaribe, comprei lá na feira de animais lá, lembrando que amanhã não tem a feira de Santa Cruz, tá certo pessoal? Só para a semana, beleza? Hoje e domingo não teve a do Girimum, né? Que é dia de votação hoje, né? Votação para vereadores e prefeito, né? Hoje não tem feira de animais da vila do Girimum, fiz um vídeo também lá no terreno, cortando um pouco de palma, colocando para os animais e agora fazer um vídeo para vocês aqui das ovelhas, tá bom? Quatro ovelhas aqui no confinamento, né? Naquele confinamento, mas estamos aqui, né pessoal? Aguardar o resultado delas aí para a gente ver, sempre toda semana eu vou fazer um, dois vídeos delas aqui, o primeiro é hoje, para a gente ver o desenvolvimento delas, eu guardei uma foto assim quando elas chegaram e vou fazer a foto quando for perto de vender elas, né? Até agora eu estou me agradando, acho que elas estão pegando uma carninha, está melhorando, essas duas aqui, essa e aquela de lá que estão desenvolvendo melhor e a preta, essa aqui estava só a vida, a preta estava sofrida, mas essa estava pior, essa daqui eu disse até o Úmula, eu disse você não vai dar a viagem não, meu amigo, mas graças a Deus ela está pegando um dedinho de carne, está se reformando, está se ajeitando, eu também estou tratando bem, né? Dentro do possível também, dando um tratozinho bom nelas, só o ouro. Beleza pessoal? Pequeno vídeo, agradeço aí o carinho de todos vocês que me acompanham no canal aí, obrigado pela atenção, pelo carinho, vou ali tomar aquele banho para mim fazer também e votar, né? Exercer o meu direito de votar, tomar um banho, tomar um café, tomar um xarope para essa garganta que está sofrida, né? Um chazinho de rumã que é bom também, o que quero e não queira é muita poeira, tanto lá no terreno eu botando ração para os animais, como nas feiras também, né? A poeira é valente, é assim mesmo. A pessoa também de vez em quando toma um gelo, não é para tomar, mas toma, né? Tem como evitar também, tomar uma água só tem gelada ou fria, mas está bom, toca no barco, trabalhando e agradecendo a Deus a todo dia por a gente se acordar, né? Por ter saúde, por se levantar, é uma benção, não é isso pessoal? Bom de verdade. Já valeu, pequeno vídeo para vocês, segunda também não tem, amanhã não tem a feira de animais de Santa Cruz, na outra segunda a gente marca presença lá também, assim, a Deus querer, beleza? Terça-feira eu vou ver se eu vou lá no curral do seu Lala, seu Lala está com uma bezerrada lá branca, tem uns cruzados, mistiços, todo jeito. Ontem ele veio aqui para Vertentes com o seu Gênero, com o meu primo Gênero, graças a Deus deu um negócio, viu? A feira estava bem movimentada ontem, o pessoal comprou uma bezerrada aqui em Vertentes, os meninos trouxeram e venderam, que bom, né? A feira está indo devagarzinho, está indo para frente, o pessoal sempre vendendo, comercializando, está uma benção, graças a Deus. E aqui está as ovelhinhas, está até bonita, está até jeitosa. Agora chegaram brabos, pessoal, chegaram umas onças, viu? Pense como ela estava braba assim que chegou. Agora estão mais se acostumando comigo, né? Estão até melhorando o jeitinho delas, pegando uma carninha devagarzinho, estão melhorando. Essas duas aqui da frente, né? Essas duas aqui, é as que vieram com mais uma carne, né? Estava mais bonitinha as duas. É as que estão mais gordinhas, vamos assim dizer. A preta também está desenvolvendo bem, é uma ovelha cumprida, arrumada. Essa outra aqui, da mancha branca na cabeça, é a que estava bem sofrida, pessoal. Eu disse, ela não vai dar viagem não, viu, amigo? Quando eu comprei lá em Santa Cruz, quem trouxe para mim, foi até amigo netinho também, trouxe para mim aqui. Estou feliz, estou satisfeito com o desenvolvimento delas. Elas comem bem, graças a Deus, mediquei tudo direitinho, estão com saúde, estão comendo bem, beza Deus. Sempre estou dando um agradozinho aqui, coloquei milho aqui no meio desse, porque ficou da ração de ontem, para ver se elas comem aqui. Aí quando for lá para meio dia, uma hora, eu boto mais um pouco de maniva com o silho, né? Faço a misturada com farelo de milho. E quando for à noite, sirvo mais um pouco de milho, grão, com um pouco de silagem. Só para elas passarem a noite e tapia na barriga, não é isso? Isso aí, pessoal. Pequeno vídeo. Agradeço o carinho, a paciência de todos vocês, não é isso, pessoal? Deus abençoe a todos aí, forte abraço. Pequeno confinamento aqui, fazendo um teste aqui com essas quatro ovelhas. Já criei cabra também, as cabras eu não tive paciência não, não vou mentir. As cabras eram uma perreia, eu traquinava muito, traquinas que só elas. As ovelhas são mais calmas, tudo que a gente bota, elas comem, vamos assim dizer. Elas não traquinam muito, né, pessoal? Eu gostei mais da parte de ovelha, tá certo? Tanto ovelha como os borreguinhos. De minha parte, eu achei melhor de criar, é menos bagunça, vamos assim dizer, tá certo? Mas caprinos também é muito bom, quem puder criar cabra, cabrito, fazer engorda ou para criar também é bom, tá certo? É só uma opinião minha, beleza? Aí aqui que eu crio galinha também, aí no que eu botava a ração para as cabritas, aí as galinhas no que entrava no coxo, pronto, elas não comiam mais, né? As ovelhas não, as galinhas vem, ciscam aqui, mexem, comem também e elas depois comem, não tem problema. Aí eu me agradei por causa disso, que eu boto a ração e elas comem, né? As cabras eram mais novelas para comer. Mas tá bom, também não me arrependo não, a gente tem que testar de tudo um pouco, não é isso? A gente que gosta de criar, faz parte, é normal. Isso aí, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês aí, obrigado pelo carinho pela atenção, hoje domingo tem dois vídeos para vocês, tá bom? Da minhas ovelhas aqui e eu cortando palma lá, botando ração para o gado lá no terreno do meu tio, beleza pessoal? Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, cuida para cuidar, vamos embora. Bora galerinha, desfilar aí para o pessoal ver, aí coisa boa, benza Deus, estão bonitas. valeu pessoal, te cuida, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, fui!